O cara é revoltado com o Atlético, com o River. O cara é revoltado com o Atlético, com o Atlético, com o Atlético, com o Atlético. O cara é revoltado com o Atlético, com o Atlético. O cara é revoltado com o Atlético, com o Atlético. O Atlético, com o Atlético, com o Atlético.